Então, pra lavar o alface, eu pego aqui uma peneira, ponho o pé de alface aqui dentro, ó. Ligo a água bem levinho e vou esfregando. Tirar toda, todo, as possíveis terras, bichinhos que tiver no alimento. E vou colocando lá numa tapoel grande. Assim, ó. A tapoel fica ali e vamos lavando. Tchau. 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 Quem tem uma secadora de verdura, coloca na secadora de verdura e centrifuga, né? Mas como eu não tenho, eu deixo escorrendo aqui, deixo escorrendo aqui uns minutos, uns 10 minutos, ó, segura aqui e joga bem a água e deixa ali, tampadinha, bonitinha. Bom, eu sei a procedência, alface tirada de horta, de qualidade, então não tem perigo de ter vermes, bactérias. Mas no seu caso aí, você pode até jogar uma aguinha com uma tampinha, deixar mergulhado assim numa água com uma tampinha de água sanitária, tá? Coisinha mínima, né? Aí depois enxaguar bem novamente. Depois de uns minutos, eu venho e volto com a água, tirando bem a água. Aí eu tampo e levo pra geladeira na parte mais baixa, por aproximadamente uma semana você pode ir usando, ok?